Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One aí galera, é o seguinte, vamos lá, mais um desafio aqui de Fortnite, ajudando a galera que quer completar tudo, cara, vamos completar pra quê? Ganhar V-Bucks, depois eu vou explicar o macete dos V-Bucks, tá? Então é o seguinte, ó, use uma lancha para passar por baixo de ponte de aço de cores diferentes, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui como que vocês vão vencer esse desafio da forma mais fácil, bem, não é do mundo, mas é da forma mais fácil e mais rápida, beleza? Então vamos lá, vamos jogar e assim que o ônibus decolar, eu volto. Então é o seguinte galera, vamos lá, cheguei aqui, eu vou ensinar pra vocês aqui qual é a forma mais rápida de você conseguir completar esse desafio, tá bom? Então você vai cair aqui, ó, nessa coordenada C3, C3 aqui ó, bem aqui perto de fontes salgadas. Aí você vai pegar essa lancha, tá? E já vai voltar aqui ó, ó, essa aqui já é uma ponte colorida, tá vendo? E já acelera, já acelera, ó, aí você vai passar por essa ponte colorida aqui, já passou por uma, vamos só inspecionar aqui pra vocês verem, ó, tá passando por uma aqui, aí depois você vai vir por aqui ó, e vai pra outra, vai pra outra, tá bom? Então, você vai seguir, então você vai passar por uma, então só que o lance é você conseguir pegar a lancha, cara, a lancha é um pouco complicado porque não tem tantas lanchas assim no mapa. Nessa bifurcação você vai subir, você vai pra sua esquerda, subindo aqui ó, já vai ter outra ponte aqui ó, colorida. Mais aqui em cima, opa, tô achando vários, ó, tem aqui outra ponte colorida aqui ó, não dá pra ver muito bem, essa aqui é azul né, é isso? É azul ó, você vai passar por baixo, é isso, ela é azul, dá pra ver tudo pelo mapa ó, você vai passar por baixo da outra ponte colorida, e é isso, show, passou por essa ponte? Aí você vai vir aqui no mapa de novo, vai voltar, e vai vir aqui ó, você vai vir pra cá, perto de, para a expensão, aqui ó, você vai vir aqui, é a outra ponte colorida, perto de fazenda frenética, que agora marca com outro negócio, você vai voltar aqui, cara, o lance é o seguinte, se você fizer isso aqui, talvez na equipe do multe seja mais fácil, não sei, cara, não sei, eu acho que você jogar isso aqui no modo solo, talvez, não sei, então você vai voltar isso tudo, na bifurcação que você veio pra esquerda, você vai pra direita, mas esse aqui é o método mais rápido, então, você pode jogar uma vez, fazer um, depois você joga outra vez e faz outro, depois você joga outra vez e faz outro, no final aqui do vídeo, eu vou dar todas as coordenadas direitinho pra vocês aqui, é, mas é simples, não tem muito mistério, se você cair ali perto de, se você cair ali perto de fontes salgadas, é bem mais tranquilo, entendeu? Tá lá, tá lá, estamos chegando já aqui, a ponte é verde, tá vendo? Então, você vai, é bem pertinho, mas esse aqui é o menor trajeto entre os três, tá? As três pontes pra você conseguir completar o desafio, porque são só três, tem um monte de ponte colorida, mas você só precisa passar por baixo de três, aí você vem aqui e passou por baixo dessa ponte verde, pronto, você vai completar o seu desafio, beleza? Cara, é bem simples, talvez uma muvucada não seja tão simples assim, mas é assim, não é difícil não. Se esse vídeo te ajudou pra você saber a localização das pontes, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter e Facebook, e não esquece de compartilhar com a galera também. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu, eu fui! Tchau, 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 tchau!